MÚSICA São Paulo Dá gol perto O meu dinheiro e a minha cidade Dá gol perto É gol do São Paulo Dá gol perto É gol do São Paulo 30 segundos Do segundo tempo Júnior César Capricha no cruzamento Aldezinho do Borges Marlos põe o pé Dá gol perto Quando a bola chega Gira, gira Manda um canhão Ela vai O Austin cabeceou na área Dá gol perto Dentro da área Cruzou Borges cabeceou Não quer ter gol GOOOOOOOL É do São Paulo É do Hugo Hugo É gol do São Paulo Hugo de cabeça Uma tabela bonita Cabo de cor Bola forte para a área Na direita Da Goberto Recebeu O Washington pediu Na segunda Atrave Hugo Sobe de cabeça E a defesa Do Havaí Tão desatenta Quanto eu Prestava atenção Em quem Não prestou atenção Do Hugo Aí o Hugo Sobe bem Para cabecear De cima Para baixo Cabeceia forte Tchau Tchau Tchau